Será que é possível fazer a implantação de um sistema de irrigação subterrâneo aqui da Netafim numa área de Tifton já formado, seja para pasto ou produção de feno? Eu sou Rodolfo Sirineu, engenheiro agrônomo, especialista em pasto para aras, produção de feno e pré-secado e nós estamos hoje aqui com o Felipe do Feno Yasmin, estamos aqui com o João, que é o técnico da Netafim e você está em mais uma Dica do Agrônomo. Felipe, você como proprietário aqui do Feno Yasmin, você já estava, já produzia, já estava em produção, aí você resolveu fazer a implantação da irrigação para aumentar a quantidade de cortes, defende melhor a qualidade, tá? E aí você pensou no nosso sistema de irrigação subterrâneo. Você em algum momento ficou preocupado que se isso poderia destruir a tua área? Olha, Sir Rodolfo, eu fiquei muito preocupado, viu? Perdi alguns dias de sono, porque a preocupação nossa justamente é em ter que refazer, né? o campo que já estava em produção, né? Apesar de ser um campo que já tinha muitos anos de produção, né? Ele precisava de um upgrade, né? De uma formatação nova, a gente acaba ficando muito preocupado em realmente a perca que ia ter, né? Então, eu inclusive liguei para o senhor várias vezes, né? Ligava, falei, o senhor tem certeza? O senhor tem certeza? Ligava no outro dia, mas Sir Rodolfo, falou, a gente está fazendo lá, mas pode fazer mesmo, mas graças a Deus deu tudo certo e estamos aí hoje aí com esse campo aí já formado, já implantado e como vocês podem ver, verde, né? Então, essa é uma dúvida muito frequente, tá? Assim como o Felipe ficou preocupado de perder uma área já formada e ter que refazer toda a área, né? E custo de novo e preparo de solo. É comum essa dúvida a muitos produtores e fica até com receio, João. Será que vale a pena fazer o sistema aqui subterrâneo? Eu vou perder toda a área. João, tá? E aí? Eu posso falar com certeza que não, mas por que que você garante que não vai ter problema, que não vai perder a área, tá? Porque quais são as primeiras ações que tem que ser feita e por que que você acha que não perde a área? Pois é, Rodolfo, alguns preparos são essenciais de serem feitos na área que vai se implantar o sistema de irrigação por gotejamento subterrâneo, né? Aqui mesmo a gente precisou fazer algumas operações, como a subsolagem, por exemplo, né? Pessoal, daí a subsolagem, falem subsolagem, o produtor já fica preocupado, vai estragar, vai destruir a minha área. Exatamente. A questão é que a subsolagem, né? A haste do subsolador, ela tem uma área que não vai danificar todo o sistema radicular aqui do nosso forrageiro, do nosso pastagem, né? A haste, ela passa mais ou menos 50 centímetros. Isso. É uma área pequena que vai estar quebrando o provocado do rão. Mas o capim, a grama que está nessa faixa de 50 centímetros, fica intacta. Fica preservada. O sistema radicular. Perfeito. Ela vai voltar depois com muita facilidade, até melhor do que estava antes, né? É, mas você falou do subsolador. Mas aí vai passar uma máquina também fazendo outro corte e colocando o cano lá embaixo. Sim. O próprio implemento de enterriu, né? Ele tem umas hastes, né? Não vai na profundidade do subsolador, mas ele também vem fazendo como se fosse uma escarificação. Contudo, vocês podem ver que aqui nessa área foi passado, né? O implemento fazendo o enterriu das mangueiras. E mesmo assim, a gente preserva grande parte ali da área onde está o sistema radicular do Tifton, né? E não tendo nenhum tipo de dano, né? Para a formação aí da nossa pastagem. Tá. Mas vamos lá. Mais uma preocupação. Passou o subsolador. Passou o subsolador, eu imagino que você notou que formou bastante torrão. Bastante. Tá? E aí para quebrar esse torrão? Porque se você não quebra esse torrão, não faz torrão, ou quebra o torrão, ou quebra o equipamento, né? A cegadeira, né? E aí? Temos o torrão. O que que fez aí? Aí nós passamos a grade, né? Passou a grade. A grade fechada, né? Destruiu tudo? Não, destruiu tudo. Tá, por quê? Esse era um grande medo, né? É que a gente acaba passando a grade bem fechada, né? Mas a grade niveladora, né? Niveladora. É, vai ficar assim. A grama aqui, né? Essa grama aqui, né? Aqui, ó. Ela tá presa. Isso. Temos radicular aqui. Isso. Ou seja, não foi gradeada que revirou, né? Isso aqui, ó. Isso aqui o capim tá formado. Justamente. Então aqui a gente acaba tendo o capim praticamente plantado, né? Na qual agora com a própria irrigação e a fertirrigação agora pondo em uso, né? Ela vem e vem com força total fechando toda a área, né? E ainda aqui você teve o capricho de passar um rolo depois pra eliminar todo o grão, todo o torrão, né? Todo o torrão. Porque mesmo passando a niveladora, né? Depois ainda acaba ficando algumas imperfeições, né? Com o rolo que a gente conseguiu, a gente passa e ele acaba deixando a área no tapete, né? O melhor performance possível pra depois a gente trabalhar com maquinária. Ou seja, sem problema de depois vir quebrar a cegadura, o mesmo, os garfos, né? Aqui da enfadadeira, né? Ou seja, tá? Viu? Tá vendo aqui, ó? Você pode ver aqui. Tá essa área aqui. Ah, Rodolfo, mas e essa parte aqui que tá sem capim aqui, né? Porque o capim tudo tá cego, né? Aqui todo tá o capim original, tá? Isso aqui é o capim original. Rodolfo, mas essa área aqui, Rodolfo, e daí? Você já se preocupou? Quanto tempo levaria pra voltar a ter o primeiro corte aqui? É, eu acredito, Rodolfo, com todo o processo funcionando, né? Operação 100% aí, a gente conseguindo trabalhar e adubando, né? Fazendo todo o serviço de casa, né? Que a gente tem que fazer aqui também. Eu acredito que em torno aí de 60 dias, né? A gente consiga ter aí a produtividade já, todo vapor já. Exatamente. É o que a gente se espera, né? É que em 60 dias você esteja fazendo o próximo corte. Afinal, veja só, nós estamos na época seca, mas você já não vai ter mais problema de seca. Sim, já não vai ter esse problema já. Tá, ligou aqui. Ou seja, a gente vai fazer a adubação adequada e a gente vai colocar também, ter o capricho de colocar o enraizante, pra que a raiz que foi destruída pelo processo de solagem, ela volte, cresça muita raiz, cresce pra cima e se Deus quiser, daqui a 60 dias, primeiro corte. Sim, se Deus quiser. E aí, João? Daqui a 60 dias, primeiro corte? Com certeza, com o apoio da irrigação, da fértil irrigação, né? Todas as ferramentas que o sistema confere aí, com certeza a gente vai conseguir sim. Ah, né? Então, ou seja, daqui a 60 dias, a nova produção. Só que uma produção muito acima do que era. Muito melhor. Uma qualidade muito melhor, né? É isso que a gente espera produzir aqui, pra justamente atender nossos clientes aí, que são exigentes com seus animais aí, né? Ou seja, esse trabalho aqui, a instalação do sistema aqui de irrigação enterrada aqui da Metafim, vai trazer dois grandes benefícios. Vai aumentar o número de cortes ao longo do ano, porque a época da seca deixa de existir, tá? Então, você já vai ganhar número de cortes. Mas é interessante que a subsolagem, o trabalho que foi feito, essa área já vai produzir muito mais do que ela mesmo sem irrigação, tá? Ou seja, você vai ganhar no que você melhorou a tua área e vai ganhar na irrigação. Daqui a 60 dias, volta a produzir de uma maneira top, tá? Eu imagino que era isso que você esperava no começo e você tá vendo o final. Agora já vai começar a colocar em prática irrigação. O sistema já tá todo instalado agora. E aí, produção tranquila. Produção tranquila e todo vapor. Feno de qualidade e feno o ano inteiro. Não deixa a cliente na mão. Isso mesmo. Tá? Olha, então o sistema da Metafim, você garante? Com certeza. Tem alguma dúvida? Não, se tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai ficar feliz em responder. E hoje, você tem alguma dúvida? Hoje não, não mais. Hoje eu tô tranquilo. Tá tranquilo? Saiu aquele desespero? Saiu aquela angústia que a gente tava e tá tudo certo agora. Agora é só colher os frutos. Ou seja, gente, é possível sim fazer a implantação do sistema subterrâneo de cotejamento da Metafim em áreas já implantadas de Tifton, Coscross, tanto pra área de produção de feno, como pra área também de pastês dos animais, seja cavalo, seja bovinos, tá? É possível sim, nenhuma dúvida agora, né? Tá aí mais uma dica do Agrônomo pra você. Tchau.